Então, olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com vocês? Espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchalian, dirigente do tempo de Umbanda, Oxó, Semanjá e Caboclo, Sete Encruzilhadas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Devaneios, só que não. Hoje eu vou dar algumas dicas que vai ficar muito na cara, eu acho, esse é o problema, de quem eu tirei com muita honra, com muito orgulho, no Amigo Oculto do Axé, em que diversos youtubers, blogueiros, vogueiros da Umbanda estão participando. Então vamos lá, já está chegando a hora mesmo, então já vou sem revelar, mas vai ficar muito óbvio quem eu tirei. A dica 1 que eu queria dar para vocês, eu já falei isso em outros picadinhos, mas vou juntar, vou condensar aqui. É uma pessoa que tem uma história dentro da Umbanda, tem uma história enorme dentro da Umbanda. Então, desde que essa pessoa se conhece por gente que ela tem ligação com a Umbanda. Dica 2, tem um vozeirão absurdo, muito, mas muito mais alto que a minha voz, e eu adoro, diga-se de passagem. Dica 3, e agora? Tá, tem uma seriedade pela religião, que é muito particular dessa pessoa, tem um respeito às tradições, às ancestralidades, que é, olha aqui, que me honra, que me orgulha também. Se eu der duas, três palavrinhas, vai ficar óbvio quem eu tirei, mas vamos lá, deixa eu tentar. Cacetada. Legal. Eu conheço essa pessoa pessoalmente. Eu tenho a honra de conhecer essa pessoa ao vivo, em cores. Não vou falar se uma, dez, vinte vezes, mas eu tenho a honra de conhecer essa pessoa. Ah! Se eu falasse agora, ia ficar muito na cara. Enfim, pronto, é só isso. Não vou falar se é homem, se é mulher, porque senão vai ficar mais do que óbvio, do que já está. Bom, enfim, pelo menos pra mim aqui. Então, vamos lá. Você, aqui inscrito no canal, tem alguma ideia de quem eu tirei? Sabe quem está participando? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, todo mundo que está participando desse amigo oculto do Axé. e me disse, quem que você acha que eu tirei? Ah, mas uma coisa que eu posso dizer. O presente já está no jeito. Mas isso não é dica, né? Enfim. Gratidão, Axé, meu Saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.